Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais. Ah, eu não sei o Weston muito bem, eu tenho algumas famílias lá, eu acho, mas pelo menos você não está em cobrado, homem, o que está mal com seu irmão, é isso? Fique cuidado e olhe para o Kendall. Não se preocupe com mim, cara, você se preocupe com o homem que tenta mal com a minha mulher. Eu tenho um backup que vem para proteger você, meu filho. É muito intenso, homem, confia-me. Conheça-los no diner no Dillymor, em Red County, você não vai perder. Para mais missões dessa série que eu estou curtindo muito, muito, muito fazer. Espero que vocês também estejam gostando. Bom, deixa eu olhar aqui no mapa onde que é essa bagaça aqui. Pois eu acho que é bem longe, infelizmente. LOL, vou ter que cortar o vídeo, infelizmente, olha só. Vou ter que fazer um caminho lá e cabosa aqui para chegar até lá. Então assim que eu estiver chegando lá perto, eu volto. Até que enfim, depois de muito tempo. Tive que olhar o mapa várias vezes para não errar o caminho. Mas chegamos aqui, tem um ponto de interrogação ali, né? Então vamos para a primeira missão do vídeo. Será que eu tenho que descer da moto? Não, 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 não. Claro, eu preciso fazer mais que tudo bem. O que está acontecendo, mano? O que você acha que está acontecendo? Eu estou preso na prisão, cara. Eu sei. Você tá bem? Eu sei. Você tem algo. Você tem algo de fazer, mano. Eu estou tento, mano, eu só tenho que fazer que é que ele está seguro. Eu preciso que a gente. Não se preocupe, eu não vou deixar você lá. O que é isso? Ah, as mulheres não se sentem, isso é o que os homens são. Oh meu Deus, obrigado César, aprecio isso, homie. Então, qual é o seu nome? Onde vamos? Meu nome é Catalina, e vamos tomar esta cidade por cada um de cento. Ok, bom plano, eu acho. Você é um bom plano. Eu acalhei quatro atletas. Uma liqueira em Blueberry, uma banca em Palomino Creek, uma estética em Dilemor e uma barriga em Montgomery. Poxa, qual é o primeiro? Você é o motorista, seu maldito, você escolhe! Ah, a gente que escolhe, então, alguma coisa para roubar? Ahn... Pode ser aqui, um posto. Algum... Eu não sei o que eles estão levando, senhora, eu peguei a nossa maldita! Isso é o gelo de pedaço, então você só pode se machucar, filha, antes de eu chamar o sheriff. O que você está fazendo, filho? Só dê-la o dinheiro. Seguem-se, Maricone! Muita o plano, Carl! Nós estamos levando o tanque! Ei, o que você está fazendo? Ei, o que você está fazendo? Nós vamos ter que roubar um tanque aqui de combustível, eu acho! Que legal! Olhe para trás, pressionando Q e E ao mesmo tempo. Q e E... Ah, ok! Tá bom! Deixa eu tentar aqui manobrar. Vamos ver se eu sou bom motorista, né? Veja, bati ali. Não, pega aí! Eu estou apertando errado o botão aqui, a tecla. Ok. Mais um pouquinho assim, ó. Vai dando ré aí. Vai, noturno. Acho que vai dar certo. Go, go, go! Mais um pouquinho! Eu não estou perdendo outro trabalho por causa de alguma coisa louca. Vamos, Derek. Nós vamos parar esses básteres. Eu tenho que? Passa! Eu sei o que as pessoas vão pegar para a história do cargo. Deixa eu olhar no mapa aqui onde a gente tem que ir, manos. Mais uma vez, temos que ir para longe, eu acho. Bem aqui. Então a gente pode descer... A gente pode descer... Hum... Pegar a nossa direita. Eu acho. Ok, a gente pega aqui. Eu acho que eu acertei o caminho, né? Tem que olhar de novo, a gente realmente acertou. Meu mouse bugou. Ah, mouse, volta. Volta, mouse. Não voltou. Voltou agora. Não sei porque acontece isso. Beleza, a gente acertou. Primeira... Segunda à esquerda. Ok. Nós temos que levar esse caminhão aqui com esse tanque de combustível para algum lugar, né? E também tem que ter cuidado ali com a saúde do caminhão. Ih, vai tombar, vai tombar, vai tombar. Não. Calma, noturno. Beleza. A gente já pode virar aqui, ó. Isso, boa. A gente vai conseguir, eu acho, com sucesso. Sem maiores problemas. Será que dá para olhar para trás? Não, o carro está lá, está vindo. E agora, onde que a gente vai? O mouse buga. Agora, nós vamos zerar a nossa esquerda. Aqui. Cara, eu sou um bom motorista, né? Chegamos já. Ô... Caramba, hein. Que isso, noturno. Olá, Mr. Whittaker. Catalina, o que você trouxe me hoje? A rig and tanker. Full to the brim, com premium gas. Nunca seen it, nunca saw you, nunca gave you this water cash. Nice not doing business. Likewise. Agora, sai daqui antes que o cops come, Snoopy. Se você quiser ir para ir para mim, só drop in. Eu sempre tenho que se mover. Boa. Boa. Carl. Quem é isso? Você me conhece. Essa é a verdade. Não, eu não. Perfecção. Eles disseram que você era um morro. Quem? Ok, você pode desligar o ato agora, filho. Você é a polícia? Não. Nós temos um amigo e um parceiro de negócios. Nós temos? Quem? Sim. Você matou alguns policiais recentemente? Ah, cara. Tenpenny. Eu deveria ter conhecido. Esse c******. Então, eu tenho um quarto em um motel em Angel Pine. Deixe que ninguém te acompanhe. Deixe. Ok. Agora nós vamos... Lá no... De... Fru. 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 E é longe para Dedéu de novo, cara. Meu Deus do céu. Fru. Então... Vamos... Tentar chegar até lá. E... Quando eu estiver... Pertinho de lá... Eu volto com o Wilde, ó. Wilde, ó. Chegamos. 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 Depois de uma viagem longa. Pessoal do céu, tá... Ficando difícil aqui. Os lugares. Estão muito distantes. Chegamos. Fru. Fru. Hello? Hello? Somebody in there? In here. Check this shit out. What do we have here? Yo, Carl. What up, kid? Hey, what's happening? Oh! Is this undercover training? Oh, nah. Você deve estar off-duty. Sim, sim, tudo bem. Hush-up, man. Mr. Truth aqui vai te dar um alimento de você com os melhores... Nós e você vão te dar para nós. Ei, man, você está perdendo isso. Você está perdendo isso. O que? Oh... Yo, Truth, come aqui, man. Bem-vindo, amigo. Sup? Carl aqui vai estar pagando o seu dinheiro. O que você está falando? Agora, Carl, eu tenho um verdadeiro do-goode com mim. E eu quero que você pegue esse mal-cólico e coloque ele em mim. Isso vai ruinar aquele cario de sua carreira. Ah, cê. Dudes, você quer os mushrooms? Como um DMT? Não, não para mim, cara. Eu tenho um jet. Oh, cê. F***. F***. Yo, Carl. Pay a man. Oh, cara. Eu nunca pensava que eu tinha visto isso. A FED me amando em mim. O que você é, cara? FBI? DEA? Não, eu sou mais uma investigadora privada. Eu não sei se você tem que investigar. Amigo, você dá uma energia positiva. Como que tem algum opium vietnamese? Não, eu não consigo dar com isso. Mas como eu sei que eu posso confiar você, então? O que? Eu estou trabalhando para você agora? Eu sou um homem de paz. Mas alguns lugares do lado da rádio não estão respeitando minha paz. Eu quero dizer, survivalist maniacs. Right-wingers. Fascists. Eles têm um harvester e eu preciso um. Entendê-lo. Então você pode me pagar. Namaste, Carl. O que o que isso significa? Later, f***. Viu? Ok. Então vai ser daquele jeito, né? Eu vou cortar o vídeo aí e quando eu chegar lá eu volto. Porque senão fica muito chato vocês assistirem essa minha caminhada até lá. Já estamos chegando aqui. Peguei vários atalhos. Like a boss. Entra no passo e roube... Está ficando errado! Essa cara não está funcionando. Eita, o cara está tudo doido. Quem é esse cara? Sorry. Vou roubar aqui uma ceifeira rapidão aqui. Aí. Sobe, só pula no turno. Isso. Não posso falhar, né? Pois é um caminho tão longo. Aqui eu tenho um cara aqui já. Ok, já matei um. Temos outro ali dentro. Já se foi. Ah, só tem a pá, mano. Os caras vêm de pá, ó. E eu peguei ela. Vem cá. Tomou um headshot. Cadê? Tem mais ali. Tem do outro lado só. Temos que roubar essa bichona aqui, ó. Aqui tem mais um. Mais uma. Tadinha, desculpa. Não queria matar. Cadê os caras? Pega. Só atirar, o cara sai? Eu tenho que vir com o trator. Não sei. Olha o cara. Saiu, saiu, saiu. É, bugou. É, bugou. Não. Você quer me matar, maluco? O cara quer me atrapal... Eita. Pera, vamos entrar logo. Vamos roubar. Queria me matar atropelado, mano. Beleza. Temos que voltar para a fazenda do The Fruit. E a gente sai detonando os caras aqui, triturando tudo, pessoal. Meu, que louco. Olha só. Sai no braço. Meu Deus. Sai tudo ali, triturado. Ó. Olha. Meu Deus, eu sou muito mal. Eu sou muito mal. Meu Deus do céu. Será que está longe agora para a gente voltar? Temos que olhar no mapa. Vamos dar uma olhadinha no mapa aqui. E... Bom. A gente pode tentar vir para a nossa esquerda na estrada e para esse atalho aqui, ó. Ok. Vamos tentar ali seguir no mapa. Olha só aquela parte ali mais clara. Essa parte aqui, ó. Eita. Não, 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 não. Caraca, vou ter que descer para... Não, pera aí. Pera aí. Pera aí. Meu mouse bugou de novo, mano. Que saco. Cadê o carro? Ih, caiu. Mas eu acho que ele vai vir atrás de nós novamente. E o CJ estava cantando ali, cara. Vamos tentar aqui fazer esse caminho aqui e não tombar. Essa máquina aqui. Ok. Ah, maluco. Isso, noturno. Fiz o carro deles tombar. Acho que já chegamos aqui na fazenda do... The Fru. Vamos mais... É, completar mais uma missão com sucesso. Mano, você trouxe a paz para a minha vália. Obrigado, amigo. I'll call you when the hoop-de-do is ready. Just make sure you get that cash. E aí. Carlos, Cesar. O que é? O que é? O que é que é isso, homens? O que é? Onde está Kendal? Ela está bem? Ela está bem? Ela está bem agora. O Varios de los Aztecas é todo mundo. E há um preço em minha cabeça. Talvez Kendal, também. O que aconteceu? Eita, o negócio está feio lá para o Cesar, rapaz. Agora nós vamos lá no Cesar. Deixa eu ver aqui. Acho que está lá na nossa casa, eu acho. Lá perto, ó. Então, até lá. Aproveitar aqui para a Sanamu Nation. Comprar um coletinho para a gente. Ok. Para a gente ficar susto aqui, protegido. Vamos aqui. Bem-vindo para a Sanamu Nation. Você fez a decisão mais inteligente da sua vida. Se os policiais perguntaram, você não conseguiu. Tudo bem? Tudo bem. Acho que está de boa agora, mano. Valeu. A revolução está chegando. A revolução está chegando. Agora a gente vai lá no Cesar. Para a gente ver. Mais uma missão para a gente fazer. Boa, CJ. Cadê o Cesar? Acho que está aqui dentro. Cadê o bagulho? Ah, está aqui. E aí, Carl. Como você está, sis? Isso não é o final, man. Eu fiz isso para cuidar de minha mulher. Mas agora eu vou ir para a casa e eu vou ir para a casa. E eu vou ir para a casa e eu vou ir para a casa. E aí, olha. Olha, você vai para o barrio com o Big Willy e você vai ficar assustado. E eu não vou perder você com o macho assustado. E aí, relax, man. É isso vai ser tratado quando é tempo. Nós já sabemos quem os caros são, mano. Você está estúpido para o Smoke e os Chota Pigs, Ted Benin e Pulaski. Smoke, ele é um puxador, mano. Não, não. Não, Smoke. Ele pode ir com o Crash. Mas ele não vai com o Ye. Come on, CJ. Como você acha que ele tem essa nova casa, hein? Só que essa grau-for-life bolsita vai e se veja por você. Onde está na rua é duas vezes a semana. Smoke sends a car para San Fierro e o truco vem de novo. Sia! Eu tenho que manter o meu olho no Rio de San Fierro. Talvez eu vou ver algo. Só... Just lay low e eu vou voltar. Olá? Onde você está, c******? Por que você não me chamou, hein? Bem, eu estava apenas me chamando, mas... Liar! Você vai estar se casando com essas c******. Não, não. Se você me deixar... Isso é silêncio! Saia aqui! Nós temos lugares para roubar. Olha, eu estou no meio de alguma coisa, certo? Que isso, rapazes? Que mulher brava! Nós temos que ir lá na Catalina agora. Deixa eu ver que está longe de ir para a Dedéu. A mulher está muito brava. Se a gente não for lá, ela vai bater na gente, cara. Olha só a distância. Mais um corte. Mais um corte. Que isso, eu sou muito motoqueiro. Oh, meu Deus! Que viagem demorada, moleque! Mas chegamos. Aleluia! Ei, Catalina, baby! É eu, Carl Johnson! Ei, baby, eu me desculpe. Eu me desculpe. Eu me desculpe. Eu tive um tempo difícil, baby. Você sabe, talvez eu estava um pouco harsh. Por favor, me desculpe. Vamos, baby! Abre a porta. É ela aqui? Eu não vejo nada. Vamos, baby! Não se preocupe. Man, baby, por favor. Não se preocupe. Aqui, cabrón. Quem é a bíblia agora, hein? Oh, baby, baby. Eu estou muito desculpada, baby. O que foi isso? Você está certo. Por favor, me desculpe, baby. Só não me engança, por favor! Você acha que você está desculpada? Como você vai provar que você está desculpada? Vamos agora, baby. Vamos. Eu vou jogar com você tão difícil, baby. Continua falando! Sim, sim, e eu vou levar você para bancos e tudo isso. E, você, eu vou deixar você matar alguém que você quer matar. Eu vou te dar certo, baby. Certo, só, por favor, não me engança. Carl, eu acho que eu amo você. Ah, sim, isso é ótimo. Ah, legal. Ah, sim, fantástico. Certo, tudo isso, ah, você quer ir roubar alguma coisa, baby? Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Ei, o que nós temos que deixar? Você é estúpido? Você já esquece? A banca em Palomino Creek, a barca de liqueira em Blueberry, ou a barca de pedaço em Montgomery. Ok, agora esta vez vamos fazer uma verdadeira tranquila. Não é uma coisa louca, baby. Ei, fale por si mesmo, soft boy. Ok, nós temos que roubar algo. Rondos de carro, ou não? Não sei. Não tem uma moto aqui? Poderia ter uma moto aqui mais fácil para a gente. Tá, mas a gente pega esse carro aqui. E na estrada ali a gente rouba uma moto. Pode ser assim? Pode, tudo bem. Hoje, eu sinto que me matasse todos os homens que eu conheço. Oh, baby. Não se preocupe, eu faço uma excepção para alguns dos homens da minha vida. Agora, caminhe rápido. Ih, já estou querendo suicidar aqui, hein? Matar o CJ e a Catalina. Ah, tá bom. Vamos tentar aqui pegar a estrada. No mapa, realmente, a gente tem que escolher alguma coisa para a gente assaltar? Ou está pré-definido isso? Bom, acho que a gente pode escolher, né? Deixa eu ver aqui. Será que o meu mouse bugou de novo? Se zoom out. Bom, acho que já deu zoom out em tudo aqui, né? Ou não? Não, realmente, não tinha dado up aqui. Deixa eu ver aqui, para baixo. Ah, mais fácil com a setinha, né? Noturno. Bom, eu acho que a gente pode escolher qualquer coisa aqui para roubar, não? Vamos tentar marcar isso aqui. Ok. Eu acho que é assim. Qual que é o resumo aqui? Tá. Precisamos de uma moto aqui, legal. Trator. Chegou uma moto. Tá, eu acho que a gente tem que ir lá naquele local aí. Qualquer local ali. Opa, tem uma moto aqui. Tem duas motos. Isso. Ficou bravo. Ficou bravo. Ficou bravinho. Cadê minha arma? Sai daí, Catalina? Ficou bravinho. Meu Deus. Atropelou ela. Não. É, me dá o seu dinheiro aí também. Bora, Catalina. Sobe aí. Ô, bicha doida. Talvez se a gente achar uma moto mais rápida pelo caminho, a gente troca. Vamos lá. Só não sei se eu estou fazendo o certo. Eu acho que sim. A gente pode roubar aí, marcar qualquer coisa aqui e roubar. Eu acho que a gente vai estar chegando, hein. Ó. O que será que é isso que a gente marcou pra roubar? Vamos ver. Ô, Jesus. Que batida. Entra aí. Entra. Senta aí logo, Catalina. Esse lugar vai ser uma camada no parque. Você quer dizer, como o último lugar? Quem são esses caras de cabra? Vem para um tempo, vejam o que é. Nós temos o dinheiro. Vamos sair daqui. Esses maçãs tem o nosso dinheiro. Esse é o meu dinheiro. Ok. Eu vou ter que correr atrás dos caras e pegar o dinheiro de volta. Não sei se eu vou dar como dirigir essa porra aqui. Eu ia falar porcaria. Vamos lá, vamos lá. Vamos tentar não fracassar. Ok. A gente também pode atirar. Não, 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 não. Vamos lá. Go, 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 go. Volta no turno. Bora. Vamos, cabrón. Jesus Christ. Que pancada, mano. Deixa eu tentar pegar um atalho aqui. Tomar que dê certo. Não quero pra caçar. Sim, sim, sim. Tô indo, tô indo, tô indo. Go, 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 go. Vai, atira. Atira nesse cabrón. Matou? Cara, você é muito ruim, hein. Você é muito ruim, Catalina. Cara, eles estão zoando com a gente. Vai, Catalina. Vai, Catalina. Boa, um já foi. Boa, já foi dois. Boa. Bora pegar as passas. Go, go. Caramba, mano. Like a boss, hein, Catalina. Like a boss. Se não fosse eu. Dei mais uma. Muito bom. Yes, sobrou uma lá atrás. Sobe lá, sobe. Que isso, velho. Que foda. Cadê? Morreu? Aqui. Leve Catalina de volta para o esconderijo. Ih, nem precisou ficar descendo aqui do veículo, né. Eu desci à toa, cara. Oh, Jesus. Peraí. Maldito, cara. Vem, Catalina. Psicopata. Não. Peraí. Que isso? Mas tá difícil sair daqui, hein. De novo, cara. Não, não, não. Polícia. Polícia, 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 polícia. Peraí, deixa eu marcar no mapa aqui, porque senão... Deixa eu ver aqui, é pra cá. Então, até agorinha. Você não pode me enxergar o calor. Vá colar suas minhas bolsas na frontera. Minhas bolsas? Agora, espera um minuto. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu vou te ver logo, handsome. Da próxima vez, nós vamos jogar muito ruim. Sim, isso é legal, mas também podemos jogar por dinheiro real. Eu tenho dinheiro para... Bem... É uma longa história, mas eu preciso de um papel sério rápido. Vem e me veem logo logo. Nós roubamos um banco real. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, não esqueçam do like e favorita aí para ajudar na divulgação do canal. E para quem não for inscrito, se inscreva. Então até o próximo. Um abraço. Falou. Eita, mano. Telefone toda vez. Ei, Holmes. Eu estou ocupado. Cesar, o que é? Eu posso sentir o arco de arco de um milhão. Rápido, meu amigo. Coisas, não caras bonitas, mas rápido, mano. Rápido. O que você está falando? Rápidos de rua de São Fierro. Eles me encontram aqui para retornar o Blacktop. Não chota, não chota choppers. Você quer fazer um pouco de dinheiro? O Papa mora no rio? Por que você continua me perguntando isso, Holmes? Eu te disse. Eu não sei. O que a Igreja faz com o seu negócio, é o seu negócio. Só faça um carro rápido e conheça-me no canal do sul de Montgomery. Até a próxima, mano. Então é isso. Até o próximo. Um abraço. Falou. Fui.